A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Um clamor pelos sacerdotes do mundo inteiro. Neste dia em que nós lembramos Nossa Senhora das Dores, que ela interceda por todos os sacerdotes e os leve com muito amor ao coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pentecostes Diário Meditação A presença do Espírito muda a vida do homem. Na realidade, apenas podemos fazer uma ideia do que se passa quando o Espírito entra em nós. Parece que tudo continua exatamente igual, que nada mudou, as mesmas dores, os mesmos tormentos, a mesma escuridão, os mesmos medos. Mas, em nós, se produz uma mudança tão poderosa como a da morte para a vida, como a da escravidão para a liberdade, como a do não ser para o ser. Essa é a graça da presença do Espírito em nós, que traz essa mudança em nosso ser. E muitas vezes, nós realmente não conseguimos perceber, porque não trazem em nós mudanças meramente físicas. Aos poucos, vamos percebendo como vamos reagindo diante das situações, como vamos vivendo aquilo que a nossa vida nos apresenta, seja de dor, de medo, de alegria, de vitória. Mas a presença desse Espírito em nós faz com que nós não continuemos as mesmas pessoas. E assim, o Espírito, que vai habitando no nosso coração, tomando conta do nosso ser, nos dá a graça de sermos moldados, modelados pelo coração de Jesus, parecendo cada dia mais com Ele. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo, presença viva em nós, ajude-nos a sermos moldados por Ti, para que na nossa vida não continuemos igual, mas que a mudança radical aconteça em nós, pela ação do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, transforma os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, de pensar, de falar, muda em nós aquilo que é necessário para caminharmos na vontade de Deus. Ó Espírito Santo, vem sobre nós e nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Amém.